E hoje o nosso programa continua aqui no evento da Viviane, da Doce Lembranças. Vamos acompanhar? O nosso bate-papo gostoso agora, né? Porque falar de bebida, de bar, é bom demais, não é? É com o Cléber, tudo bem, Cléber? Tudo bem, tudo ótimo. E com o Cléber, tudo bem, Cléber? Tudo bem. Hoje a gente está aqui nesse evento da Viviane, da Doce Lembranças, que trouxe um apanhado aí para levar para a noiva, para a debutante, produtos de qualidade. E você apresenta então o seu bar para a gente, porque pelo que eu pude perceber, o produto é de bastante qualidade. Exatamente. Nós temos um bar hoje, bem estruturado, com LED, com 15 cores, até a nossa noivinha ou a debutante pode escolher. Nós temos o logo da Batida Perfeita na frente do bar, ele pode estar escolhendo a laser, o que ela quer colocar para o evento dela. É um bar inovador que ninguém tem no mercado hoje. Ah, então personaliza, né? E a Batida Perfeita, quanto tempo ela está no mercado? Nós estamos há três anos no mercado, né? E a gente decidiu vir para esse mercado para atender a comodidade dos convidados, né? A gente vê que hoje em dia a noivinha, o noivo, a debutante, ela está preocupada com o sonho dela, né? Ser realizado. Antigamente ela estava vendo o bartender como um dos últimos itens. Hoje esse mercado mudou, né? Esse mercado hoje, ele está sendo colocado como item principal para atender a comodidade dos convidados, né? Isso chamou bastante a nossa atenção. O nosso amigo aqui falou pouco, mas fez um drink maravilhoso. Qual o nome desse drink? Essa é a famosa Lagoa Azul, tá? E essa que todos podem tomar, que ela é sem álcool. Eu vou brindar, né? Junto com eles, com o meu Lagoa Azul, com os meninos. E fico aqui já agradecida por estarem no Quatro Estações. Obrigada. Muito obrigado a vocês, né? Sucesso para todos nós. Muito obrigado e leve todo esse glamour para a sua festa também. Tchim, tchim. Um brinde. Ok. 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 Ela está linda. Tudo bem, Vivi? Tudo bem. Linda mesmo. Sabe por quê, linda? Fazer esse evento tão gostoso, agregar pessoas, né? Agregar mesmo, porque o pessoal aqui, ela está em novo endereço, está no Gonzaga, está chique pra caramba. E ela agregou todo mundo da galeria que ela está aqui. O que foi isso? Conta pra gente, Vivi. É verdade, gente. Gente, eu estou com muita saudade do meu povo de São Vicente, né? Estou aqui no Gonzaga, mas a gente tem que seguir adiante. E agora com parceiros, a gente não pode ficar só sozinha, né, gente? Tem que juntar mesmo, fazer aquela muvuca, né? Hoje nós fizemos uma muvuca muito gostosa aqui, né? Eu acho que o momento está complicado pra todo mundo, né? E por que desistir? Temos que seguir em frente, unir forças e vamos que vamos. Na muvuca. É ela, viu? Ela une forças mesmo. E é, agora vamos falar um pouquinho do seu trabalho, né? A gente falou de todo mundo, nós vamos falar do seu trabalho. Doce Lembranças. Já fala tudo, né? Lembrança, doce, doce, lembrança. Tem a ver com tudo. E agora tem doce também, porque veio aí a sua irmã, a Priscila, com os doces. Conta um pouquinho pra gente. É verdade, consegui trazer minha irmã, que já trabalhava comigo, mas atrás dos bastidores, como a gente fala, né? Agora ela está aqui comigo na loja, tempo integral, então os docinhos maravilhosos dela é para os noivinhos, né? Os personalizados, os doces personalizados, os finos. Nós continuamos com a nossa lembrancinha, nossos bolos fake, nossos topos de bolo. Essa aqui é uma parceira, né? É uma querida que está aqui com a gente no Quadro Estações há um tempo. E agora ela veio para ficar um tempo maior, né? É sim, se Deus quiser, né, Cris? Então, Vivi, eu agradeço você, a acolhida, né? E sucesso! Só tenho que te desejar muito sucesso, porque você é merecedora. Obrigada, você também. Mazano, peças exclusivas e inovadoras. Alto padrão de qualidade. Mazano, o nome certo para decorar o ambiente do seu evento. Na Barca Sushi, traz para você a cozinha clássica japonesa e uma variedade de espetinhos de dar água na boca. Tudo isso em um espaço acolhedor e um atendimento de primeira. Na Barca Sushi. Bom, gente, seja um doce ou uma lembrança, o que importa mesmo é festejar, celebrar a vida com familiares, com os amigos. E tudo isso você encontra aqui na Doce Lembranças. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.